O bando que acabou sendo preso, formado por cinco criminosos, entre eles uma adolescente de 14 anos e uma garota de 21 anos, foi preso em uma ação durante a participação do 10º Batalhão e também do Batalhão de Rotam. Segundo informações, eles haviam acabado de praticar um roubo em uma chácara localizada na região do Sucuri, aqui em Cuiabá, de onde levaram vários equipamentos eletrônicos e também uma caminhonete Toyota SW4. Segundo informações, através do rastreador da caminhonete, a vítima informou aos policiais que o carro estava em uma residência ali no bairro Santa Isabel, nas proximidades do Santa Malha. Diante dessas informações, a guarnição de Rotam e também do 10º Batalhão, foram até essa residência onde acabaram prendendo quatro dos cinco criminosos que invadiram a chácara. Tudo deu origem através de roubo que ocorreu na região de chácaras, ali na região do Sucuri, onde os elementos invadiram uma residência e colocaram familiares em refém e acabaram subtraindo o veículo e todos os materiais da residência, entre eletrônicos, televisão e, no caso, eles foragiram para a região do bairro Santa Malha. No momento em que o veículo era rastreado, a vítima foi passando toda a informação para o Ciospe e todas as viaturas foram direcionadas até esse local. No momento em que a equipe do adjunto de área do 10º Batalhão deparou com o veículo, já o pessoal fazendo o descarregamento de todo o material em uma residência, no momento em que os elementos começaram a foragir, pulando várias residências ali. Segundo a polícia, o quinto elemento acabou foragindo no momento da chegada da polícia. A polícia fez rondas ali na região e uma denúncia anônima acabou revelando que o quinto elemento estava escondido ali nas proximidades. Foi passada a informação e as equipes de Rotam deslocou até a referida região, onde conseguiu, através de informações de população, que um dos elementos estaria omiseado dentro de uma residência. No momento em que a equipe chegou ao local, fez o adentramento e localizado um dos elementos que confessou a participação do roubo ali. Durante o patrulhamento, o quinto criminoso, identificado como Jonas Micael Barbosa de Oliveira, de 22 anos, acabou sendo localizado. Além do armamento, os policiais também encontraram nesta residência ali no Novo Tempo um rádio HT, uma balança de precisão, meio tablete de maconha e também várias porções de substância análoga à pasta base de cocaína. Diante dos fatos, todos os cinco elementos que praticaram este roubo na chácara localizada no Sucuri foram conduzidos aqui para a central de flagrantes do bairro Verdão, onde foram apresentados, repassados para a polícia civil e ficaram aí agora à disposição da justiça. Vamos conversar com o Jonas Micael Barbosa de Oliveira, que está nesse rolo aí, desse bando aí, desse roubo dessa SW4 aí na chácara ali no Sucuri. Jonas, como é que é essa participação sua aí? Você foi encontrado nessas armas, essas armas foram usadas lá para abordar a família lá na chácara. Qual que é a sua participação nessa ocorrência aí, Jonas? Eu não tenho nada a declarar, não. Mas essas armas aí foram usadas lá no roubo da SW4, lá na chácara, de onde levaram equipamentos eletrônicos? Você tem conhecimento, você sabia desse plano, que eles estavam tramando esse plano? E você foi lá na chácara ou você não tem nada a ver com isso? Eu não sei de nada, não. Agora uma grande quantidade de drogas, hein? Meio tablete de maconha, várias porções de pasta base, simulaco de pistola, revólver calibre 32, balança de precisão, prato com requícios de entorpecentes. De quem que pertence aquilo ali, Jonas? Pertence a você? Pertence ao bando todo? É de uma facção? Como é que é isso aí? Eu não sei de nada, não. Isso tá aí mais uma ação rápida, dessa vez através do 10º Batalhão e também do Batalhão de Rotam, que acabam prendendo aí um bando criminoso momentos após eles efetuarem o roubo em uma chácara localizada na região do Sucuri, de onde levaram a caminhonete SW4 e também vários equipamentos eletrônicos. A polícia foi acionada rapidamente e o bando acabou sendo preso. Com as imagens do Dalmir Ferreira, Rubio Sampaim, para o programa da gente, TBL. 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 TBL.